Olá pessoal, sou o Ari, juntamente com o Leonardo Ortiz, iremos apresentar para vocês o nosso trabalho, que fala sobre ética na robótica. O nosso trabalho tem como base alguns artigos que nós pesquisamos na web e também tem uma reportagem do site do Clique RBS, da Jornal Zero Hora, que nós achamos bem interessante, nós vamos apresentar para vocês. Pode passar? Bem, quando a gente fala em ética na robótica, nos vem alguns questionamentos. Se é verdade que os robôs serão parte importante das nossas atividades diárias em um futuro bem próximo, como garantir que sirvam tão somente aos bons propósitos a que forem designados? Como impedir que sejam dotados de capacidade de aprender e evoluir a ponto de se tornarem independentes? Então, a gente tem hoje este cenário ilustrado em filmes de ficção científica, e geralmente são cenários de teor catastrófico sobre a inteligência artificial. Nós trouxemos para essa apresentação uma reportagem de um especialista em robótica e professor da URGS, Edson Prestes. Essa reportagem, ela foi publicada pelo site da RBS, o Adão Seru Hora, e onde esse professor, ele cita duas frases que nós tiramos aqui, que eu acho importante, que é, estamos próximos de viver em um presente em que humanos e robôs vão coexistir. Antes que a hora chegue, é preciso alinhar os valores que esperamos e evitar possíveis impactos negativos. Outra citação dele, Os robôs vieram para ficar e promover o bem-estar das pessoas. O apocalipse robótico é coisa de cinema. Então, o que ele explicou também e contou nessa reportagem é de que ele está juntamente com especialistas, reunido com especialistas, com médicos, com advogados, com guises, que eles estão formando um código de conduta para essa área de robótica, que visa regulamentar leis, normas, para o bem-estar das pessoas. Vamos, criador! Vamos logo! Vamos para casa! Tá pronta, mamãe? Tô! Pensa alguma coisa agora. Tá bem, tô pensando. É no papai? É. Funciona, mamãe! Funciona! Ah! É só um corpus temporário, mamãe. Faço um novo pra você. Não precisa ir pra outro lugar. As autoridades sul-africanas deram um basta no uso de qualquer elemento robótico para garantir o cumprimento das leis. E reativaram 150 mil reservistas humanos. Na cidade de Joanesburgo, várias pessoas viram o robô supostamente desativado, Chep. A polícia pede que qualquer um que tenha visto o Chep, por favor, informe. Teremos mais informações a qualquer momento. Conectando até a traval. Inserir código de comando. Construindo. Mamãe, consciência. Vejo você em breve, mamãe. Yolande, consciência. Date, transferência em andamento. Completa. Agora nós dois somos ovelhas negras, mamãe. Então, aí pessoal, a gente colocou uma pequena parte do filme Chep, que alguém possa ter olhado esse filme, e fazendo um breve resumo, existia um grande índice de roubos e violência na cidade de Joanesburgo, na África. Então, visando melhorar a proteção da sociedade, tinha um especialista em inteligência artificial, que é o protagonista do filme, então ele criou um sistema de inteligência artificial e ele conseguiu colocar em prática aquele projeto dele. Então, em resumo, o Chep foi uma criação dele. Só que, o que aconteceu? O vovô era tão inteligente que ele conseguia aprender as coisas sozinho. Então, por um acaso, ele acaba caindo nas mãos de um casal, que era um casal que acabava cometendo furto, ou coisas assim, e ele começou a aprender isso, de forma individual e autodidata. A suposta mãe dele, ela tinha falecido, e ele conseguiu recriar o cérebro dela, porque ele tinha salvo as memórias dela antes. Então, é bem interessante esse filme, porque a gente identifica que é possível, sim, né, em parte teórica, que um robô consiga aprender só assim, assim como um ser humano aprende. É interessante, se os colegas puderem assistir. Então, aqui nós temos, nesse slide, os princípios gerais, leis de Hades e Móveis. Então, nós colocamos três, e até onde a gente pode perceber, são as três principais, ou as três únicas que, realmente, foram colocadas aí em pauta. E é um robô não pode magoar um ser humano, ou por inação permitir que tal aconteça. O robô tem de obedecer as ordens dos seres humanos, exceto quando tais ordem entrar em conflito com a primeira, né. E a terceira dela é, o robô tem de proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entra em conflito com a primeira ou com a segunda. Então, aqui nós vemos uma contradição quando a gente compara o nosso filme. Porque as autoridades, né, locais, elas tinham determinado que o robô não deveria continuar agindo, e que os policiais humanos iriam voltar à ação. E o robô continua seguindo o seu próprio instinto. Então, já foi contra as leis que a gente acabou de ler aqui. Aqui a gente vai colocar um pedaço do filme Ex Machina, que também a gente vai comentar depois. E o número 5 é sexo para o ór suffers, né. E o número 5 é sustentável. Seguindo! Seguindo! Cberta o órfão! T cuộcbolla! I'm taking you back. I'm taking you back. Here we have another example of how the robot can be directed to a sense, to a point where it doesn't meet the conducts and the laws. So for those who also looked at this film, we have clear that the robot can create, learn things and act according to their own instincts. In this case, this robot, named Ava, lived in prison. So she revolted against her creator and ended up getting to this point. And she was able to deceive another guy who worked with her creator. And somehow, she was able to escape from the gaiola that she lived. So this is also another point. Of course, this is film, but this is what shows where things can arrive. So, in this last slide, this is the title of the Code of Conduct, according to the Parliament, 2016. Beneficiência, pelo qual os robôs devem atuar no interesse dos seres humanos. Não maleficência, sendo essa a doutrina segundo a qual os robôs não podem causar danos a um ser humano ou prejudicá-lo à igualdade, não pode existir discriminação, não pode existir... fazer com que o robô enxergue alguém de forma interessa. Em teoria, nós entendemos que a essência da robótica está em criar um ser muito idêntico com o ser humano, porém um ser perfeito. Trate todo mundo igual, que respeite, que não cause mal a ninguém. A justiça é representada pela distribuição equitativa que ele quis se associar com a robótica e, em particular, acessibilidade a robôs de cuidados domésticos e cuidados de saúde. O Guarim vai fazer a conclusão. Bom, aqui a nossa conclusão, né, é o trabalho, Ética na Robótica, que é necessário a criação de estatutos jurídicos que possibilitem a identificação exata da natureza jurídica da inteligência artificial frente às categorias jurídicas existentes. Essa regulamentação jurídica também deve disciplinar matérias de responsabilidade voltadas exclusivamente à área de inteligência artificial, de tal forma que ela consiga enquadrar com precisão as condutas dos engenheiros de robótica e das empresas envolvidas no desenvolvimento da tecnologia, as quais devem ser responsáveis pelos impactos sociais e ambientais, além dos relacionados à saúde, bem-estar e existência humana, que a robótica possa ter nas gerações presentes ou futuras. Bom, era isso. Aqui são as nossas referências, né? Um artigo postado na revista Júris Poises e a reportagem do Grupo RBS disponível no site da Uxh. O nosso muito obrigado. Um abraço a todos.